Se eu te mostrar essas imagens aqui, você consegue rapidamente identificá-las, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é esse Pokémon? E isso aqui? É um rabisco, um bicho ou uma forma de arte complexa? E se ela estivesse num quadro, com molduras bonitas, exposta num museu? E esse? É arte? E esse outro? Também? Por que as pessoas pagam tão caro por imagens? Qual o valor real da arte? Agora, imagine um mundo sem imagens. Um mundo sem cores, formas, símbolos e textura. A vida depende dessa comunicação. Agora, e se eu te contasse que toda a história da humanidade geopolítica tivesse usado de imagens como ferramentas de controle? Você acreditaria? Todo o nosso imaginário é povoado por imagens, símbolos e significados. E que se não tomarmos cuidado, podem ser usados contra nós. Antes da razão política, há algo mais sensível que define nossos rumos. Vamos conversar sobre isso? E aí? Suave? Tranquilo? Hoje começamos uma nova jornada no canal. Há muito tempo eu venho estudando esse assunto pra encontrar o melhor jeito de te contar. A estética é a máquina por trás do mundo. Ou, em outras palavras, veremos como a arte é muito mais importante e manda no mundo muito mais do que você imagina. Mas pra falar de arte com a propriedade e o respeito que a arte merece, eu não poderia fazer esse trabalho sozinho. Como historiador, minhas análises têm um limite que merecem mais aprofundamento. Então, por que não chamar alguém formado na área pra dividir essa viagem comigo? E aí que entra o Tila. Você já conhece e gosta do trabalho dele sem saber. É ele quem faz toda a identidade visual do canal, do logo às Thumbnails e vem dirigindo a arte do Normosa há alguns meses. Além de ser meu amigo de infância, um artista visual talentosíssimo e com conhecimento único pra essa série aqui. Tila devidamente apresentado, é hora de você tacar seu like, sininho e inscrição. E ó, fica até o final do vídeo que nós temos uma novidade pra te contar e uma proposta pra te fazer. Eu garanto que você vai curtir. Vamos aí? Se você sair perguntando por aí o que é estética, as respostas devem ir pro lado da beleza, do design de sobrancelhos, procedimentos cirúrgicos, nova moda. E isso nem é de todo errado. Porque os primeiros filósofos da estética buscavam mesmo essa ideia de um belo ideal. Mas hoje, sabemos que a estética é muito mais do que isso. A palavra estética vem do grego ciência da percepção pelos sentidos. Estética é aquilo que a gente pode perceber, aquilo que a gente pode sentir. E não apenas necessariamente o que é belo, bonito, sublime. Em fato, toda experiência cotidiana, toda experiência sensorial, envolve de alguma maneira uma experiência estética. Irmã filosófica da ética, a estética apresenta formas particulares de ver e interpretar o mundo à nossa volta. Peguemos, por exemplo, essas duas pinturas completamente diferentes, mas bastante semelhantes. Por onde começar fazendo a sua análise? Nogue a composição e o ponto focal, a perspectiva superior e o enquadramento distante. Veja a paleta de cores, a ambientação densa, os contrastes de luz e sombra. Tudo isso se assemelha bastante, ainda que cada obra fale de um lugar completamente diferente. Na obra Ivan o Terrível e seu filho Ivan, em 16 de novembro de 1581, do importante pintor do realismo russo Ilha Repin, encontramos o medo e o desespero estampados nas mãos firmes e no expressivo olhar do pai Ivan, que acabara de assassinar o seu próprio filho. Essa tela provoca tantas emoções que já foi esfaqueada duas vezes. Num momento muito particular de Rússia czarista, um homem esfaqueou uma parte da tela, o que fez o curador da galeria se suicidar com vergonha de não ter mantido a obra em segurança. 105 anos depois, um segundo ato de vandalismo. Em 2018, um homem nacionalista russo atacou a obra novamente por motivos ideológicos. Defensor do czarismo, o homem gritava que a obra era uma mentira e que Ivan pertencia à casta de Santos. Você imaginava que essa obra teria tantas camadas de análise só numa primeira etapa? Depois volte e olhe para ela que certamente perceberá que o seu olhar terá mudado. Já na moderna pintura de Francis Bacon de 1976, encontramos uma massa disforme pairando num tipo de vazio existencial. Numa dimensão quase cósmica ou sombria, tudo parece se distorcer num frame de tempo congelado. Essa obra traz um clima meio pesado, não é mesmo? O que será que Francis Bacon queria expressar ou dizer com essa obra? O que se passava no período histórico onde vivia Francis Bacon para surgir esse tipo de obra? Para além de bonito ou feio, começa a perceber como há diversas camadas de olhar para uma obra e que cada uma delas pode nos apontar respostas tanto para a obra quanto para a sociedade que essa obra está inserida? E ir para esse lado é muito mais interessante porque mostra que a arte não é só questão de gosto ou opinião pessoal. Ela também contém em si os valores sociais de uma época e evidencia a maneira que vemos e pensamos o mundo e vice-versa. Não entendeu? É assim. Antes de qualquer ideologia ou forma de pensamento acontecer, é como se tivéssemos uma antessala na nossa cabeça que condiciona e molda a nossa subjetividade. Por que gostamos de uma obra e não de outra? Por que gostamos de uma roupa e não de outra? Por que acreditamos em um certo tipo de política e não em outro? Apesar de acreditar piamente que somos seres racionais e é a razão que determina nossas escolhas, não é bem por aí. Aquilo que mexe conosco, que toca em nossas emoções, tem peso diferente sobre as nossas escolhas. Nossa análise está muito mais próxima da arte e do subjetivo do que costumamos considerar. Isso, por exemplo, nos vilões de filme. A indústria do cinema já contribuiu muito para a construção de imagens que você tem aí na sua cabeça. Desde tempos imemoriais, a caricatura do inimigo se adapta aos interesses da ideologia dominante. Negros, judeus, russos, árabes, asiáticos e assim por diante, todos esses grupos já foram estereotipados de forma sistemática no cinema americano, quando o governo desse país estava em conflito com cada um desses povos. E pode notar. O design dos personagens, dos cenários, dos figurinos, maquiagem, luz, cores, tudo pode indicar um ponto de vista implícito. Designs pontiagudos remetem ao perigo natural. Por isso pode reparar que vilões sempre possuem chifres, espinhos, unhas e narizes pontiagudos, evocando um caráter animalesco e monstruoso de cada um. Já os designs mais arredondados nos trazem um ar de bondade e inocência. E bom, quadrados são quadrados, sempre chatos e ranzinzas. E é importante notar que o oposto também funciona. Humanizar aliados para gerar empatia ou criar o super-herói matador, o fodão, o grande defensor das galáxias, que é sempre o narrador do filme. Seja um personagem, um país ou uma empresa. Tá começando a entender como imagens e estéticas povoam o nosso imaginário mais profundo e está em todos os lugares. E é esse imaginário que produz os nossos movimentos de vida. A forma que julgamos as pessoas, a maneira que tomamos decisões, tudo é afetado por esses sentimentos. A estética então é mais do que uma faculdade do sentir. É quase o inconsciente do fazer. Você já deve ter passado por aquela crise existencial que apenas um álbum musical conseguiu curar, não é? A real é que essas estéticas também têm o poder de remodelar não só os nossos sentimentos, como também os nossos ideais e morais. No livro Inconsciente Estético, de Jacques Rancière, um dos tantos teóricos que formam a nossa base de pesquisa daqui pra frente, e que a fonte você pode conferir na descrição, traz uma ideia de que há na estética um modo de articulação entre as maneiras de fazer, as identificações que isso produz, e os modos de pensar o mundo, que alteram tanto a arte, quanto a política, quanto os sujeitos. Em outras palavras, compreendemos o mundo à nossa volta muito mais por identificação emocional e indireta do que por razão. E é isso que chamamos de estéticas, na qual imagens se tornam um elemento estrutural essencial no mundo à nossa volta. Pra algo ser definido em sociedade, certas condições de possibilidades históricas precisam se constituir. E se eu te pedisse agora pra imaginar Jesus ou Deus? Rapidamente, dois homens brancos, de cabelos claros e olhos azuis, evocam a nossa mente, não é mesmo? Isso é claro, não é por um acaso. Assim como na maioria das obras cristãs dos últimos séculos, em Gênesis, o famoso afresco renascentista de Michelangelo, já retratava e disseminava ideologias, narrativas e valores morais dentro das obras de arte, que seriam consideradas sagradas. E com o sagrado, também surge o profano. Obras infernais, de gostos duvidosos e até mesmo ofensivas foram criadas aos montes no decorrer da nossa história. Intencionalmente ou não, arte tem a capacidade poderosa de provocar nossos afetos e nos incomodar, seja pela experiência do sublime ou pela repulsa daquilo que é considerado e julgado vulgar. Em julho de 2015, durante a parada LGBT, a atriz cristã Viviane Beleboni propôs a performance Jesus Travesti. A estética era clara. Choque. Trazer a imagem de Cristo banhada de sangue para lembrar que ainda hoje morrem pessoas apedrejadas pela violência. Isso na figura de uma travesti incomoda. E é para incomodar. E como esperado, não pouparam Viviane. Pastores e políticos conservadores decidiram todos jogar pedra na artista. E a triste ironia dessa história é perceber como essa arte provou sua mensagem da pior maneira. A performance de Jesus na cruz para representar a dor que passam todas as minorias terminou com uma travesti apedrejada na cruz. Tem coisas que não se brinca nem na arte, diria o senso comum sobre Viviane. De onde vem essa sede por destruição? Olhando para a obra de Rancière, conseguimos enxergar o tipo mais raso e superficial de regime da arte. É o que ele chama de regime ético das imagens. Uma forma de encarar imagens como sagradas e portadoras de moral em si próprias. Remetendo à antiguidade clássica, a ideia de que há uma permissão de quem pode e quem não pode fazer determinadas artes. Nesse regime limitado de sentir a arte, há sempre um grupo moral decidindo quem faz a partilha ou quem tem direito de comungar determinadas artes. Quando nos prendemos a esse tipo de crença, imprimimos uma visão muito limitada e preconceituosa do sensível ao nosso redor. A exposição foi um sacrilégio, um desrespeito a todos os cristãos. O Brasil é cristão, meu Deus do céu! É muito recorrente no senso comum a busca por um certo saudosismo nas artes. Como se as artes do passado fossem um topo inalcançável de sensibilidade e houvesse assim uma hierarquia entre as artes. Muitos gêneros musicais nasceram na marginalidade, foram desprezados e tratados como vulgares para só muito tempo depois serem elitizados pela indústria cultural e reconhecidos pelo senso comum como arte. Mas até lá, houve um tempo sombrio em que as artes eleitas como ruins eram tratadas como degeneradas. O filósofo e sociólogo Walter Benjamin, outro ator que será bastante mencionado nessa série, trata muito bem da estetização da política do terceiro Reich como um espetáculo do poder. Para Benjamin, a ascensão do nazifascismo ocorreu quando os meios tecnológicos mais avançados de arte e comunicação do mundo foram utilizados para imprimir uma propaganda estética dos regimes autoritários. Nesse período, a arte nunca esteve tão hierarquizada. Falaremos mais sobre isso nos próximos episódios, mas o fato é que Mussolini, Hitler, Goebbels, Rosenberg e toda a cúpula da elite nazista tinham de fato grande proximidade com a arte. Para produzir o senso estético pela diferença, Hitler elegia obras consideradas sublimes em detrimento às obras consideradas degeneradas. Mesmo detestando essas artes, elas ganhavam o museu próprio para serem expostas e depois eram queimadas como forma de apagar o diferente na arte. E adivinha? Isso reproduzia exatamente a eugenia hitlerista política. Judeus, comunistas e até pessoas com deficiência eram associadas às artes podres. Aquilo que deveria ser excluído. A guerra televisionada, reproduzida, repetida, a exaustão como entretenimento funciona ao mesmo tempo como manipulação e controle. Essa manipulação e controle por meio de performance é a estética do fascismo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Ou então não será nada. Pois é, e isso pode ser usado tanto para a propaganda de governo, produto, objeto, ou para a resistência do povo. Discordando tanto da ideia de Walter Benjamin que o poder teria se estetizado num momento específico do fascismo do século passado, Rancière vai um tanto além. Na verdade, o fascismo seria apenas mais uma forma de domínio estético. O poder sempre funcionou com manifestações espetaculares e estéticas de dominação, seja na Grécia clássica, seja nos absolutistas ou nas políticas modernas. A arte moldou o mundo e o mundo moldou a arte. Esse é o poder da estética do sensível. Comunicar sem falar, passar mensagem sem precisar dizer. Atravessar o senso crítico e a razão para encontrar o senso de pertencimento de cada sujeito. As imagens e símbolos sempre controlaram os meios de comunicação que interessam ao poder ideológico e a manutenção de algum mercado. Ou você acha coincidência que o K-pop tenha tomado o mundo logo que o investimento massivo na cultura e na indústria coreana fizeram parte do projeto de governo. O que estamos querendo mostrar é que a arte e a estética são sempre disputas. Uma disputa que revela valores de uma certa época histórica. Quem terá espaço? Quem terá voz para compartilhar a sua sensibilidade? Logo, não há propriamente uma estética fina ou algo como as belas artes. Há no máximo parâmetros históricos em torno da definição do que é estético de um determinado período. Não existe a arte como algo só. Aquilo que ontem era repudiado hoje vira arte e amanhã pode ser banida desse rol. O que antes era criminalizado hoje está no museu ou na boca do povo. De fato, a arte não é um conceito comum que unifica todas as artes. Na revolução estética, a arte deixa de ser imitação para ser criação. Deixa de representar o mundo para constituir o próprio mundo. Não apenas destrói com a lógica de dominação pautada por uma hierarquia como a larga compreensão de outras formas de sensível. Portanto, você consegue perceber como o grande jogo da vida em sociedade é justamente essa disputa de quem pode ter voz e de quem deve obedecer? Tá aí. Essa é a relação inseparável entre a estética da política e a política da estética. Ou seja, o modo de fazer e as formas de visibilidade da arte podem intervir na partilha do sensível e a política é justamente o exercício desse jogo em sociedade. A arte é uma forma de política e a política é uma forma de arte. Isso significa que estética e política não são duas realidades separadas. Por isso, na base de toda a sociedade há uma dimensão estética. Então, da próxima vez que eu ouvi por aí que a crise também é estética, saiba que não. Em fato, estamos vivendo a estética da destruição. A estética do caos. A natureza e a humanidade com fim inevitável. O ser humano como um vírus no mundo sem saída. Na estética do caos, você só perde. E vale aquela máxima de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É quando as distopias se confundem com a realidade. E a cada dia que se passa ficamos mais pessimistas, fatalistas, atormentados pelo apocalipse que se aproxima. E não conseguimos mais imaginar outras estéticas. Novas imaginações. E só pensamos em destruição, destruição, destruição. Mas pra quem esse discurso de estética do caos interessa, quais interesses ela protege? Essa é a pergunta. É preciso ficar muito atento pro discurso da arte, pois ele nunca é apenas sobre a arte. E toda vez que algum discurso moralizante começar a aparecer, cuidado. É a cobra do autoritarismo querendo botar os seus ovos mais uma vez. É preciso pensar a arte tão intensamente como se pensa a política. Aqui está nossa missão pra transformar o mundo e o nosso objetivo nos próximos meses. Você notou que nesse vídeo usamos e falamos de estéticas de muitos períodos diferentes? Estética da política, do dinheiro, da música, da religião, do caos e do futuro. Cada uma delas tem uma forma específica de se compreender, de se interpretar. E nós poderíamos fazer diversos episódios sobre cada uma dessas estéticas. Isso, porém, daria um trabalho bem longo pra ser feito. E nós decidimos encarar esse desafio. Estética, como a máquina do mundo, será a nossa série mensal daqui pra frente. Como usar a estética como ferramenta, quais são os debates políticos em torno disso e como a arte transformou a sociedade ao longo da história. Essa é a nossa proposta mensal nos próximos meses. Conseguimos uma nova plataforma pra criarmos uma comunidade normosa de arte. Nesse espaço mais íntimo, nos encontraremos em live, comigo, o Chile e outros convidados. Além de todo mês, lançarmos um mini documentário exclusivo mais longo e aprofundado pra realmente transformarmos nossos olhares sobre arte, política e o mundo. Em nossa comunidade, os assinantes poderão sugerir temas, trocar ideias, ter acesso a materiais de leitura, enfim, um modo de estarmos mais próximos. Só que, claro, não se preocupe, continuaremos com os episódios abertos e gratuitos ao longo de toda a série. Mas, se você quiser investigar mais sobre esse universo, você ainda estará custeando a parte gratuita pra todos nós. E olha, eu vou te contar que nós temos pelo menos mais 12 meses de conteúdo pra essa série, mas ela só se manterá viva se provasse sustentável. Então, se você gostou desse conteúdo e quer ver o projeto seguir em frente, considere ajudar, seja financeiramente ou no compartilhamento, porque isso agora é o mais importante para nós. E é claro, se você for assinante do Catarse, leia na descrição que você vai obter vantagens e descontos. Fique tranquilo. Enfim, é o primeiro projeto do Normose nesse estilo, foi preparado com muito carinho, esperamos que gostem. Acesse o link no comentário fixado na descrição. Fica suave, continua por aqui, Tchau.